Oi moça, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma Devocional. Se você não é inscrito ainda no canal, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho também, assim você vai saber toda vez que a gente postar um vídeo novo. Hoje a gente vai falar de um assunto super delicado, mas que todas as mulheres que não são casadas gostariam de ouvir. Pensou numa aí? Você não é casada, você está solteira, então fica com a gente! Quando nós somos meninas, nós sonhamos em casar com um príncipe encantado. Quem nunca, né? Homem dos sonhos, construir família, ter filhos, etc, etc, etc. À medida que o tempo vai passando, as amigas vão casando, tendo seus filhos, sendo felizes, e a menina que agora é uma mulher, se vê sozinha, ela está envelhecendo e ela começa a se preocupar de verdade, porque chega a ver de todo mundo, menos a dela, de construir sua família, de chegar seu príncipe encantado. Isso vai gerando uma certa frustração. Tem também a situação da mulher que viveu uma tristeza no casamento, teve o casamento destruído, e agora ela não é só solteira, ela é divorciada. Muitas vezes ela tem filhos. E aí, como conviver com a solteirice? Existe um problema. Muitas moças solteiras pensam que estão num tipo de estágio intermediário, esperando a vida começar. E aí, ela não se permite viver coisas boas na vida, porque ela está esperando a vida começar. Ela não consegue ainda engrenar, sabe? Enquanto é solteira. Eu vou dizer uma coisa pra você, a sua vida está acontecendo agora mesmo. E o que você vai fazer com os seus anos de solteirice? O apóstolo Paulo traz uma lição valiosíssima pra solteira. Ele fala que ela tem mais tempo pra cuidar das coisas de Deus, Então, ela deve aproveitar pra se dedicar mais a isso. Então, a melhor forma de superar a preocupação, a tristeza, a depressão por estar solteira, pega essa que essa é pra você, é ter um propósito eterno. Tenha um propósito e sirva a Deus, porque quando você serve, você tira os olhos de você mesma e daquilo que você não tem e consegue enxergar as necessidades dos outros. Quando você tem senso de propósito, você se prepara pro futuro e se torna uma pessoa melhor. Então, não fica sentada esperando o marido chegar pra vida começar, não. Começa agora. Aproveita da melhor forma os seus anos de solteirice, porque são nesses anos, nesse tempo, que você sabe como agradar o seu Deus. Então, tenha um propósito eterno. Peça ao Senhor uma missão pra sua vida. Enquanto você se prepara pra ser uma pessoa melhor, você vai servir o Senhor e vai ser bênção pra muitas e muitas pessoas. Eu gosto muito de uma frase que diz Eu não sei o que meu futuro guarda, mas eu sei quem guarda o meu futuro. E aí? Pensou numa amiga solteira? Conversou com ela ainda essa semana sobre isso? E às vezes as duas ficam aí, uma chamando a outra de encalhada? Não! Você não tá encalhada. Você tem um propósito. Você tem uma missão. Enquanto você tá passando por esse momento de solteirice, sirva ao Senhor de todo o coração. E seja uma potência na vida das outras pessoas. Então, se você lembrou de alguém, marca essa pessoa, compartilha com ela, manda esse vídeo, comenta aqui embaixo. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho e seja muito, muito, muito abençoada nesse teu momento de solteirice. E aí? E aí?